Olá meninas, voltei com o resultado, resultado não, voltei para terminar o vídeo da nossa iluminária Pois é, eu estou usando ela agora, tá? Como você sabe, eu tenho duas luzes no cantinho, melhor, eu tinha três luzes no cantinho E agora eu só tenho duas luzes, certo? Que fica um do meu lado direito, a outra no meio E agora a luminária que eu fiz, tá? Que é ela que está me iluminando do lado esquerdo E aí, o que vocês acharam? Eu vou fazer ainda mais duas luminárias, mais duas não, mais uma luminária Porque eu vou dar uma modificada geral, as chuvas estão me obrigando a dar uma modificada geral aqui no meu quarto Então, eu não sei o que eu vou fazer ainda, mas eu vou pintar o quarto novamente Então, a próxima vez que eu venha gravando com vocês, o quarto vai estar completamente todo pintado, né? Pois eu tenho um monte de fundo para gravar Tem o meu papel de paredes que eu gravo durante o dia Tem o fundo guarda-roupa que eu gravo durante a noite, né? Então, vocês estão aí cheia de fundo para eu poder gravar Então, esse aqui é o da luminária, eu vou desligar ela para vocês verem como é que fica sem ela Dá uma escurecida legal, né? Com ela Oi? Clareou! E aí, o que vocês acharam? Tá? E minha luminária ficou assim Eu desliguei ela aqui, tá? Minas, ficou assim depois de pronta Eu vou tentar ligar ela aqui É o... Ah, não vou conseguir ligar não Vai ficar piscando Pronto, liguei E ela ficou assim, tá, meninas? Ó, ela tá ligada Eu vou desligou Ficou assim Eu botei papel compact, tá? Aqui, ó como ficou Aqui também eu botei papel compact Atrás eu não esforrei Tá? E ela tá assim E... Fique aí com o vídeo Pior que eu desliguei ela de vez agora aqui E fique aí, tá? Com o vídeo do passo a passo de como eu fiz minha luminária Né? De como eu fiz minha luminária Fica aí o passo a passo Pra vocês Espero que você goste De mais um DI, né? De mais um Como é que se faz, Lili E... Eu vou criar outra luminária Mas eu não vou levar pra vocês, tá bom? E tudo direitinho, bonitinho De quanto eu gastei pra fazer essa luminária Eu vou deixar aqui No blog pra vocês A descrição do blog vai tá aqui embaixo, tá, meninas? Passe no blog, gente Se você não segue o blog Siga o blog, tá? Eu vou tá postando Tô fazendo post no blog Cinco vezes na semana De segunda a sexta Tem post novo no blog pra vocês Sigam, gente Comentem no blog também Que eu vou ficar muito contente Se você ainda não é inscrito no meu canal Passe aqui embaixo Se inscreva Dá um joinha Que eu vou gostar E eu vou saber também Que vocês gostaram do vídeo Então Um beijo, um cheiro Fique aí com o tutorial E minha luz piscando Parecendo boate Ai, gastosa Ai, gente Eu tô me sentindo A poderosa Com esse cabelo Vem Tutorial Vamos lá Mão da luminária Meu papelão A gente tá aqui Tá E o que eu vou fazer agora Eu vou tirar Essas abas aqui Tá Com o estilete Tá, gente Se o estilete não tivesse Eu vou tirar todas as abas Tá Com o menino Já arranquei todas as abas Da caixa, tá Vou aparecer com a metade Com o pescoço Tocado Cortado Eu tô aqui De tocar Porque eu quero mostrar Só a caixa, tá Então vamos lá Vamos ver meus colchão Bom Eu botei um pouquinho de cola Aqui Nesse recipiente E eu vou fazer agora Papel alumínio Com o lado que mais brilha Tá De abaixo E eu vou medir aqui Medir Então vamos cortar Piusura Eu medir o tamanho do fundo Da minha caixa Se o papel Rascar Tiver amassado Não tem problema Tá, gente O que eu vou fazer agora aqui Vou passar cola Em todo o fundo da caixa Eu botei minha cola aqui Porque minha cola É essa aqui, tá Cola normal Ou vocês podem usar Fita Eu fiz Não era pra ter começado assim Mas eu vou colar Já que eu já botei a cola Eu vou colar logo aqui E depois eu mostro a vocês O que foi que eu fiz errado Tá Vou passar cola Pronto Aqui Tá Passei cola Todo o fundo Da caixa Eu vou tentar Fazer assim Com vocês Vou pegar agora Meu papel alumínio Tá E vou depositar aqui Não tem importância Pra ele ficar maior Do que o fundo Tá É só você Vou depositar aqui E vou ajeitar Aqui Só na mão Pra poder Grudar Tá Descer Já tinha Aqui Então Colei meu papel alumínio Aqui É o que eu vou fazer agora Eu vou marcar Onde vai ficar O meu bocal No caso aqui Deixa eu pegar O meu bocal Bocal Cadê você Meu bocal tá aqui Eu não sei mais Ah chegou Meu bocal tá aqui Tá Eu fiz a extensão Se você não souber fazer Você pede ao seu marido Eu comprei um bocal Eu paguei um ralho e cinquenta Nesse bocal E eu comprei Dois metros de fio Que me saiu Por quarto reais Que é um metro e dois reais E eu comprei Isso aqui A tomada Que me custou Um ralho e cinquenta Então eu mesmo montei Tá A boca Na nação O que eu vou fazer Eu vou marcar Onde vai ficar A minha lâmpada No caso aqui Deixa eu dar pra ver Eu vou botar aqui No centro bocal E vou marcar Tá Com uma caneta Ou com um lápis Tá vendo Tá vendo E agora eu vou cortar Essa parte Tá Como eu sou desastrada Eu vou cortar Com a tesoura Bom gatinhas Esse furo aqui Que eu fiz Foi o que eu marquei Com vocês Ficaram Ficou muito grande Então eu fiz outro Aqui menor Tá E eu já medi Então dá certinho Eu vou só mostrar Cadê o bordado Cadê o bordado O que que eu fiz outro Olha Ele ficou Muito Estão vendo Ó Muito grande Grande mesmo E já o outro Ficou apertado Tá Então Vamos fazer agora Eu vou medir a lateral Tá Vou cortar o papel Vou passar cola Agora Agora eu vou só Encapar tudo Tá Tchau Tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou só encaixar o bocal. Com muito cuidado. Vamos lá. Com fita isolante. Então eu vou prender. Minhas, já coloquei o bocal, tá? Eu prendi ele aqui do lado com a fita isolante. Tá bom, Minhas? Então tá aqui. Acabei de colocar a lâmpada. Essa lâmpada que eu tô usando aqui é de 15 volts, tá? Mas você pode colocar alguma maior. Eu vou comprar uma maior, mas por enquanto vai ficar isso aí. E eu vou ligar aqui pra vocês verem. Tá vendo como é que fica? Então, a primeira parte do nosso combinado tá pronta. E agora eu vou passar pra nossa segunda parte. Vou ligar. Não vou tirar a lâmpada. E a nossa segunda parte é... Papel manteiga, um pano de seda branco, o que você tiver. Papel seda. O que você tiver aí, tá? Eu vou usar papel manteiga. Se eu conseguir abrir, né? Papel manteiga. Eu vou colocar... Eu vou medir aqui, tá? Ele aqui assim em cima da caixa. Estão vendo? Assim. Vou medir pra não acertar ele. E vou cortar. Alô, moleque! Não tem coordenação motora nenhuma! Bom. Eu fiz isso aqui. Tá? E aqui, meninas. Vocês podem colar. Ou colar com fita adesiva. Eu vou colar com fita, tá? Então eu vou colar todo o meu papel. E eu mostro pra vocês. Só, meninas. Depois. Correi o papel manteiga, tá? E ficou assim. Tá? Eu não botei a fita, tá? Eu colei no cola mesmo. Certo? E... Como eu tô gravando de dia, não vai dar pra vocês verem como é que fica. Ó. Já deu uma diferença, né? Mas ainda vou terminar o vídeo. Então, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou só forrar a caixa com papel contact. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.